O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cezac, o curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Eu sou Renata Cezac, professora especialista de direitos de seguros e resseguros e essa semana estamos falando sobre o contrato de seguro. Em nossa primeira aula falamos sobre os conceitos introdutórios ao contrato de seguro. Falamos sobre as definições, os conceitos, os personagens e a disciplina legal. Em nossa segunda aula falamos sobre os aspectos jurídicos do contrato, as principais características e os princípios norteadores do contrato. Na nossa terceira aula nós falamos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E agora em nossa quarta aula falaremos sobre os ramos e as modalidades e os diferentes tipos de seguros. Para falar sobre os ramos e as modalidades, inicialmente cabe a gente destacar que, igual falamos em nossa primeira aula, a diferença entre os seguros sociais e os seguros privados. A distinção fundamental desses seguros é a disciplina legal, óbvio, são regulamentados de formas diferentes. E o seguro social, assim como a seguridade social, ela é regulamentada pelo artigo 194 da Constituição Federal. Esse artigo 194 fala o seguinte, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, trata-se dos direitos constitucionalmente previstos, de proteção desses direitos constitucionalmente previstos, de toda a sociedade brasileira. E aí, para exemplificar, a gente pode pensar nos seguros relacionados ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, como auxílio-doença, auxílio-assistente, aposentadoria e pensão por morte. Esses seguros, se nós somos considerados seguros sociais, a seguridade social, são seguros, assim, de matérias distintas da nossa aula. Nossa aula se refere aos seguros privados. Além dessa forma de distinção dos seguros privados e dos seguros sociais, a gente pode destacar outras formas de se analisar, outras abordagens para classificar os seguros. Uma classificação que saiu em desuso e que era muito utilizada na década de 60, foi a questão dos ramos elementares, ramo vida e ramo saúde. E aí, o artigo, o decreto-lei 7366, que regula as operações de seguro e resseguros no país, dizia o seguinte, no artigo 7º. Seguros de ramos elementares são os que visam garantir perdas e danos, ou responsabilidades provenientes de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos que possam ocorrer afetando pessoas, coisas e bens. Responsabilidades, obrigações, garantias e direitos. O seguro de vida seriam aqueles que, com base na duração da vida, visam a garantir a assegurados ou terceiros o pagamento dentro de determinado prazo e condições de quantia certa, renda ou outro benefício. Então, a gente pode ver que nessa classificação, tudo que não fosse vida ou saúde, entraria em ramos elementares. E aqui a gente pode destacar que mesmo o seguro de acidentes pessoais entrava nessa classificação de ramos elementares sem entrar na classificação de seguro de pessoas. Outra forma de classificar, talvez a gente tenha que falar um pouco sobre a classificação da SUSEP, porque a SUSEP que define essa questão dos ramos e das modalidades. Se a gente fosse considerar a classificação da SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, a entidade que a gente estudou na primeira aula, a gente vai verificar o seguinte, existem 95 grupos de ramos, diferentes ramos e modalidades a fins de conceito, a fins de análise da superintendência de seguros privados. Esses conceitos e esses ramos e modalidades estão todos previstos no site. É uma forma deles apenas analisarem o mercado sem alguma implicação, digamos assim, mais específica. A gente não vai analisar caso a caso, a gente não vai analisar ramo a ramo, é uma informação importante, mas assim, que pode também ser verificada no próprio site da superintendência de seguros privados. Além disso, antes da gente entrar nessa classificação geral do Código Civil, acho que seria importante a gente fazer um destaque numa classificação em que está muito em voga utilizar esse termo, que seriam os seguros estandartizados e os seguros, assim, não estandartizados. O que seriam os seguros estandartizados? Os seguros estandartizados são aqueles seguros que são colocados para a contratação de massa. Em nossa terceira aula, nós falamos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e falamos sobre a questão do contrato de adesão, falamos sobre a questão desses contratos serem aderidos pelos segurados, não serem negociados pelos segurados. Os seguros estandartizados seriam esses contratos pré-estabelecidos pela seguradora e que são aderidos pelos segurados, sem nenhuma forma de negociação. Enquanto nos seguros não estandartizados, podemos dizer assim, são seguros em que não existe esse pré-estabelecimento de termos e condições e também não são disponíveis para a contratação de massa. Então, como exemplo de seguros estandartizados, a gente pode ter seguro saúde, seguro de vida, seguro automóvel, esses seguros considerados mais populares. E, como exemplo de seguros não estandartizados, a gente pode falar sobre seguros de grandes riscos, grandes obras, etc. Falando sobre agora a classificação real, a classificação do Código Civil, a classificação geral dos seguros, o Código Civil utilizou uma classificação em que ele utilizou os danos, quais seriam a natureza dos riscos desse seguro. Então, o Código Civil fez uma classificação no geral falando sobre seguro de pessoas e seguro de danos. O Código Civil, então, classificou o seguro contra a natureza dos riscos em dois grandes grupos, o seguro de pessoas e o seguro de danos. A principal característica que diferencia esse seguro de pessoas e o seguro de danos é justamente a natureza do risco. Então, esse interesse, o interesse que vai ser segurado em relação ao seguro de pessoas não abriga interesses materiais, e sim compreende os valores de natureza personalíssima, como a integridade física e a própria vida. Enquanto o seguro de danos, a proteção recai sobre o interesse material. No seguro de danos, a cobertura securitária visa restabelecer a situação econômica e patrimonial anterior ao acontecimento do sinistro. Como vimos, o sinistro é o acontecimento do risco previsto em contrato. No seguro de danos, conseguimos ver a natureza reparatória, ou seja, indenizatória. Eu restabeleço a condição anterior ao sinistro. No seguro de pessoas, é claro que isso é diferente. Tanto é que, assim, tanto a natureza do risco é diferente, ou seja, eu estou pensando na integridade física e na própria vida do segurado, quanto essa questão da reparação, ou seja, da natureza reparatória, ela não existe. E é por essa razão em que no seguro de vida, a gente pode contratar vários seguros para o mesmo interesse, e para o seguro de danos, a gente não tem essa possibilidade, porque o próprio valor do bem é o valor do seguro. Além disso, o Código Civil fala sobre, nos artigos 788 ao 798, regula todas as espécies de seguro de danos. E o seguro de danos, ele abrange muitos tipos de seguros diferentes. Afinal de contas, a gente tem dentro do seguro de danos, responsabilidade civil, seguro de automóveis, aeronáutico, aeronáutico, todos os tipos de seguros que visam proteger, restabelecer o patrimônio, os bens materiais do segurado. Outra questão muito importante é que no seguro de danos, a gente tem a questão do direito de regresso da seguradora. O que seria o direito de regresso da seguradora? A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, ela se subroga nos direitos do segurado para ir atrás do causador do dano. E é uma coisa que dentro do seguro de vida não é possível. Então, mesmo que exista esse pagamento de indenização no seguro de vida, a seguradora não tem direito de regresso, ou seja, ela não se subroga nos direitos contra o causador do prejuízo. Muitas são as diferenças justamente pela natureza de cada tipo de seguro. Então, no seguro de danos, a gente tem esse caráter indenizatório, reparatório, e no seguro de vida, não. No seguro de vida, a gente pensa na proteção dos dependentes, na proteção dos familiares. No seguro de danos também, a gente tem a questão que o valor não pode ultrapassar o valor do bem. Então, por que será que quando a gente contrata um seguro relacionado a seguro de danos, o valor não pode ultrapassar nem o valor que é o valor do bem, e muito menos o valor fixado na pólice? Justamente porque se ultrapassasse esse valor, o que haveria? Haveria uma negociação, um enriquecimento ilícito por parte do segurado. Porque se a gente for pensar, eu vou contratar um seguro para o meu carro. Se eu contrato um seguro para o meu carro, no valor do dobro do meu carro, e acontece um sinistro, é claro que eu vou ter um enriquecimento com isso. Isso não faz parte da questão do seguro, não faz parte da ideia do seguro. A ideia do seguro, como vimos, é uma ideia mutuária. É uma ideia onde a gente tem muitas pessoas com o mesmo interesse se protegendo. Essa proteção, essa questão do seguro é uma proteção. Ela não é uma forma de você se enriquecer caso aconteça um sinistro. Até porque a natureza é bem diferente, por exemplo, da natureza do contrato de jogo. O contrato de seguro é um contrato em que existe uma base mutuária, ou seja, várias pessoas com o mesmo interesse querendo se proteger ou proteger seu patrimônio. Além disso, se a gente pensar em ultrapassar a questão do valor do bem, além do enriquecimento lícito, a gente falaria em outras situações até de possibilidade de lavagem de dinheiro, ou uma série de coisas em que a gente não é o interesse do contrato de seguro. O contrato de seguro realmente visa restabelecer a condição patrimonial antes da ocorrência do sinistro. Além disso, a gente pode considerar também o dever de informado segurado. Por quê? Como a gente viu na segunda aula sobre a questão do princípio da boa-fé, a boa-fé é uma estrada de duas mãos. Ou seja, tanto a seguradora precisa ter boa-fé ao redigir os contratos, ao negociar os contratos de seguros, como também o segurado tem o dever de ter boa-fé e de transparência em relação às suas informações, em relação a todos os questionamentos e em relação à contratação do seguro. Então, cabe ao segurado, quando quiser obter novo seguro, informar a seguradora sobre a questão do novo seguro em relação ao mesmo bem. Então, por quê? Porque dentro de seguro de danos, a gente pode contratar mais de um seguro sim, só que acontece que esse valor desse seguro, ele não pode ultrapassar o valor total do bem. Então, por exemplo, eu posso ter dois seguros para o mesmo carro, desde que esse seguro seja metade de um valor, não precisa ser metade, mas assim, seja uma parte do valor do bem segurado, que não ultrapasse o valor do bem. Mas eu posso ter mais de um seguro sim para outros, para o mesmo interesse, digamos assim. No seguro de vida, é claro que isso muda totalmente. Por quê? Porque a gente não tem essa natureza reparatória. Então, por exemplo, se eu contrato o seguro de vida, não tem valor, assim, a vida, a gente não tem condições de dar um valor para a vida. Então, não é um valor indenizatório ou reparatório. Eu contrato o seguro de vida não para repor a questão anterior ao sinistro. Eu contrato o seguro de vida para proteger os interesses dos meus dependentes e dos meus familiares. Então, a questão do seguro de vida, ou do seguro de pessoas, digamos assim, é que eu tenho uma natureza diferente do seguro de danos, então eu posso contratar quantos seguros eu quiser, eu posso estipular o valor segurado o máximo possível ou o mínimo possível, dependendo da proteção que eu quero dar para os meus dependentes e meus familiares. Então, assim, essa questão da natureza do risco, ela vai diferenciar em relação ao valor, em relação à questão da subrogação e também em relação a muitas outras coisas. A gente pode também ver que no seguro de pessoas existem duas formas de contratação. Nós podemos contratar coletivamente ou a gente pode contratar individualmente. Então, a gente precisa falar de duas figuras diferentes, que seria o estipulante e o beneficiário. No seguro de pessoas, quem seria o estipulante? O estipulante é uma pessoa investida de poderes de representação dos segurados. Esse estipulante é ele que vai negociar com a seguradora para conseguir as apólices de seguros coletivos. O estipulante, ele vai ter uma responsabilidade. Por quê? Porque ele vai representar os segurados perante as seguradoras em relação às apólices, em relação às contratações do seguro. E o beneficiário, quem é o beneficiário? O beneficiário no seguro de pessoas é aquele que vai receber a indenização. Diferente, talvez, um pouco do seguro de danos, existem seguros coletivos também no seguro de danos. Mas esse poder de representação dos segurados, representação dessa massa, ela é muito importante para negociar com a seguradora. E a seguradora pode também reclamar os problemas da pólice junto ao estipulante. Além disso, a gente pode falar também sobre a questão não compensatória do seguro de pessoas, mas a gente pode falar sobre a questão do interesse. Quando eu contrato o seguro de vida para alguém ou qualquer outro seguro de pessoas, para uma determinada pessoa, em vez de eu contratar no meu nome, eu contrato para alguém, eu preciso, conforme o Código Civil, dizer que eu tenho interesse na permanência da vida daquela pessoa. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou contratar um seguro de vida em nome da minha sogra. Quando eu faço essa contratação de seguro de vida, eu preciso declarar que eu tenho interesse na continuidade da vida dela. Por que isso? Porque eles querem que esse seguro de vida, ele seja realmente utilizado, não como sendo alguma coisa que eu estou tentando lucrar, estou tentando fraudar, estou tentando ter algum tipo de benefício que não seja exatamente seguro. Porque o seguro nada mais é do que uma proteção para quem fica. Na questão do Código Civil, o que eles acham? Eles presumem que tanto os ascendentes, os descendentes e o cônjuge têm esse interesse presumido. Então, ele não precisa declarar que tem interesse na preservação da vida do segurado. Ultimamente, com essa ideia de companheiros, companheiro, companheira, e em relação aos casados, aos cônjuges, a gente tem entendido, o judiciário, os doutrinadores têm entendido justamente isso. De que o companheiro também tem esse interesse presumido em relação à existência do segurado, ou em relação à preservação da vida desse segurado. Além disso, a gente não pode deixar de falar agora um pouco sobre um assunto bastante debatido, discutido, e em voga no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais, todos os tribunais superiores, que é a questão do suicídio. O suicídio, ele é previsto no artigo 798 do Código Civil, e tem também os enunciados, a súmula do STF e a súmula do STJ-61 e do STF-105. O que diz o artigo 798 do Código Civil? O artigo 798 diz o seguinte, Parágrafo único, ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Então, o que a gente poderia ver? Nesse caso, o que nos parece? Parece que o legislador civil quis proteger qualquer tipo de fraude em relação ao seguro de vida, e presumindo que nos primeiros dois anos não houvesse o pagamento do capital estipulado em caso de suicídio. Vamos para a nossa primeira pergunta. Porque eu posso contratar várias apólices de seguro de vida, mas só posso contratar uma para o seguro do meu carro. A questão do seguro de danos é uma questão reparatória, ou seja, indenizatória. Nós estamos pensando em contratar um seguro para restabelecer uma condição anterior ao evento do sinistro. O que vai acontecer? Se eu contrato vários tipos de seguros para o meu carro, ou seguros de danos, o que pode acontecer é que pode ter um enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, a questão do suicídio, que a gente estava conversando, é um assunto realmente muito instigante. Por quê? Porque o artigo 798 diz o seguinte, que nesses primeiros dois anos não haveria pagamento do capital segurado para quem cometesse o suicídio. O que o judiciário tem entendido sobre essa questão? Existe um enunciado, na terceira jornada civil do Superior Tribunal de Justiça, houve um enunciado que disse o seguinte, o enunciado 187. Interpreta esse texto estabelecendo uma presunção relativa da premeditação nos dois primeiros anos. Poderia, assim, o beneficiário demonstrar ocorrência de suicídio involuntário, recebendo, assim, o pagamento do capital segurado. Então, o que eles entendem? Na verdade, o que o código quis dizer é que, se passados esses dois anos, não haveria realmente premeditação e não teria discussão. O pagamento seria feito independentemente de, havendo ou não, premeditação do suicídio. Assim, a gente vai analisar aqui o texto das súmulas e a gente vai passar para os julgados do Superior Tribunal de Justiça. A súmula STF, do Supremo Tribunal Federal, número 105, de 63, diz, salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Ou seja, mais uma vez aqui, eles entendendo que o segurador não pode se eximir do pagamento da indenização se não houver premeditação do suicídio. A súmula do STJ, número 61, de 92, diz o seguinte, o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Então, a gente precisa distinguir o que seria em relação ao ato suicida, né? Então, a premeditação aqui, para a gente, assim, é muito simples. Por quê? Porque uma coisa é a premeditação do suicídio, outra coisa é a premeditação da fraude contra a seguradora. Ou seja, eu faço a contratação do seguro justamente porque sei que eu quero deixar esse capital segurado para os meus dependentes, meus familiares. A fraude do seguro, ela é diferente da premeditação do suicídio. Porque o suicídio, ele pode ser premeditado, mas não necessariamente eu estou querendo fraudar, eu estou querendo receber algum benefício da seguradora. Vamos ver, então, o julgamento do STJ falando a respeito disso. O seguro é a cobertura de evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. A boa-fé, que é presumida, constitui elemento intrínseco do seguro e é caracterizada pela lealdade nas informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco pactuado. O artigo 798 do Código Civil não alterou o entendimento de que a prova da premeditação do suicídio é necessária para afastar o direito à indenização securitária. O legislador procurou evitar fraudes contra as seguradoras nas hipóteses de contratação de seguro de vida por pessoas que já tinham a ideia de suicídio quando firmaram um instrumento contratual. Todavia, a interpretação literal ao disposto do artigo 798 do Código Civil representa exegese instanque, que não considera a realidade do caso com os preceitos de ordem pública estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável obrigatoriamente aqui em que se está diante de uma relação de consumo. Uma coisa é a contratação causada pela premeditação ao suicídio, que pode excluir a indenização. Outra diferente é a premeditação para o próprio ato suicida. Além disso, a segurada tinha aqui, nesse caso, que o suicídio nesses primeiros dois anos não era uma questão fraudulenta. Não é porque ela premeditou a questão do suicídio que o judiciário entendeu que ela premeditou também a contratação do seguro de forma a fraudar o seguro. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que haveria direito à indenização mesmo que o suicídio tenha ocorrido nos dois primeiros anos da contratação. Nesse ponto, acho que vale a pena a gente pensar, então, um pouquinho em relação a esse seguro, porque muita gente me pergunta por que, então, tem essa questão do artigo e o judiciário ou o Superior Tribunal de Justiça não tem esse entendimento. Justamente porque eles visam proteger os direitos dos beneficiários. Porque, nesse caso, os beneficiários não estão agindo nem com má fé, nem com dolo, tentando fraudar o seguro. E, nesse caso, eles possuem direitos, eles possuem situações em que eles precisam também estar cobertos, ou seja, protegidos. E o judiciário tem entendido que essa proteção é válida. Vamos ver mais um julgamento. O suicídio não premeditado ou involuntário encontra-se abrangido pelo conceito de acidente pessoal, sendo que a ONU que compete à seguradora a prova da premeditação do segurado no evento, pelo que se considerada abusiva a cláusula excludente de responsabilidade para os referidos casos de suicídio não premeditado. Então, aqui tem um precedente, salvo se houver premeditação, conforme as súmulas que nós conversamos. E, nessa questão, essa premeditação tem que ser realmente verificada, tem que ser provada. E, nessa prova, ela vai caber à seguradora. Então, nesse caso, além da gente entender que existe um direito dos beneficiários, além da gente entender que esse suicídio, essa premeditação, ela tem que ser uma premeditação referente não ao ato suicida, mas uma premeditação em relação à fraude do seguro. Então, assim, além dessas duas questões, a gente também tem que ver a terceira questão, a questão da prova. Porque, se você não conseguir provar, ou seja, se o fornecedor, no caso a seguradora, não conseguir provar de nenhuma forma de que esse suicídio foi premeditado e ocorreu com finalidade última de fraudar o seguro, a seguradora não terá como deixar de pagar a indenização. Por quê? Porque essa cobertura, ela é prevista, o judiciário tem entendido que a indenização para o seguro de vida dentro da questão do suicídio, ela deve ser feita e realmente é. Nesse caso, a gente pode falar, então, um pouquinho mais sobre as modalidades e os ramos de seguros. E acredito que essa questão do suicídio, ainda a gente vai ter muitos julgados em relação a isso, porque a gente ainda não encontrou ainda o equilíbrio entre, realmente, saber quais tipos de suicídios seriam, então, entrariam de acordo com o artigo 798 e quais suicídios ou quais atos suicidas realmente teriam cobertura securitária. Porque, hoje em dia, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em todos os julgados que a gente procurou, não tem nenhuma decisão contra a seguradora em relação ao suicídio. Porque é muito difícil a gente ter algum tipo de prova, ou mesmo ter algum tipo de situação em que haja, realmente, como comprovar de que a pessoa contratou o seguro justamente para fraudar, ou em relação à questão da premeditação da morte, para fraudar o seguro. É uma prova muito difícil de ser feita. Em relação às outras modalidades, a gente não vai ter aqui, lógico, nenhum objetivo de esgotar todos os seguros. A gente tem, hoje em dia, muitos ramos e modalidades. Como eu disse, a própria Susep fala em 95 ramos e modalidades. Vários seguros são seguros novos, são seguros que a gente até mencionou um pouco antes, responsabilidade civil profissional, de ENO, garantia, aeronáutico. São seguros extremamente, assim, rebuscados, complexos e que eu acredito que, para quem tiver curiosidade, tem lugar para procurar, para a superintendência de seguros privados no site disponibiliza esses seguros. A gente vai falar de seguros mais próximos e seguros até um pouquinho mais diferentes para a gente ter aí uma ideia de como funciona. O seguro de automóvel, acho que todo mundo, quando fala em seguros, fala bastante em seguro de automóvel. O que é o seguro de automóvel, já que é um seguro tão conhecido? Esse seguro, ele é objetivo atender as necessidades em relação aos prejuízos decorrentes dos danos causados pelo veículo ou, na verdade, pelo resultante de terceiros. Eu não falo só em relação à colisão, incêndio, furto e roubo do carro. A gente pode falar também em questão de responsabilidades, tanto a responsabilidade facultativa, mas a gente pode pensar também num problema, num prejuízo causado por terceiros e não por nós mesmos ou pelo nosso carro. No seguro de automóvel, a gente pensa em acidentes pessoais para passageiros e responsabilidade civil facultativa. O que seria essa responsabilidade civil facultativa? Então, se eu causo algum acidente e o acidente resulta em algum prejuízo, num prejuízo, digamos, danos corporais a alguma pessoa, esse seguro de responsabilidade facultativa, civil facultativa, vai cobrir justamente isso. Esses prejuízos de danos corporais, danos materiais ou danos morais relacionados a esses passageiros ou as vítimas desse acidente de trânsito. Em relação ao seguro de vida, a gente pode dizer o seguinte, o seguro de vida é um seguro que também a maioria das pessoas conhecem, é um seguro que as pessoas entendam a ideia do seguro, qual é a proteção da vida, a proteção dos familiares, a proteção financeira dos dependentes dessa vítima, desse segurado. E uma outra coisa também é que o seguro de vida, hoje em dia, ele é ainda muito pouco contratado. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país que tem pouca cultura de seguros, que não tem essa situação de seguros ainda como sendo uma coisa forte, como sendo uma coisa institucional. E o seguro de vida realmente ainda tem muito campo para crescer e tem muitas coberturas que ainda não são nem disponibilizadas hoje para os brasileiros e que ainda vão ser no futuro. Em relação ao seguro de vida, a gente pode falar também sobre duas coberturas diferentes, além da vida, óbvio, além da cobertura morte, a gente pode falar sobre a invalidez permanente e também sobre a doença grave. Então, nesse caso, quem seriam os beneficiários? Seria o próprio segurado. Em caso de invalidez permanente em relação à doença grave, o próprio segurado é o beneficiário. Diferente da cobertura morte, que os beneficiários são os dependentes e familiares. A gente vai falar também um pouquinho agora sobre o seguro educacional. O que seria o seguro educacional? Então, você tem uma pessoa que auxilia o custeio das despesas de um estudante. Essa pessoa contrata um seguro. Então, essa pessoa é responsável financeiramente por esse estudante, bancando seus estudos ou efetuando o pagamento dos valores escolares. E ele contrata um seguro, porque na causa da sua falta, a seguradora continua efetuando o pagamento dessas mensalidades. Ou das mensalidades, ou das anuidades, ou simplesmente a seguradora pode disponibilizar um valor cheio, que pode servir justamente para pagar essa continuidade desses estudos. Isso é muito feito quando você tem um dependente que está estudando ainda, e que você sabe que se precisar, na sua falta, você quer que esse estudante, esse seu dependente, continue nos estudos, continue conseguindo arcar com os estudos. Então, é um seguro realmente importante e que ainda também pode ser muito contratado, ainda precisa, tem campo ainda para desenvolver as coberturas. E ainda, todos os seguros no Brasil, ainda a gente tem um longo caminho para percorrer, se a gente comparar com outros países. O seguro viagem teve uma mudança recente. Eu acredito que falar em viagem, falar em seguro, muita gente não sabe, mas o seguro viagem é essencial para quem está viajando. Por quê? Porque o seguro viagem não fala só de despesas médicas, quando você está fora do país ou quando você está mesmo dentro do país, mas principalmente com relação às coberturas básicas que o seguro viagem hoje precisa ter, como que é a morte e a invalidez permanente. Então, seria um misto de várias coberturas, pode ter coberturas relacionadas à viagem, então pode ser desvio de malas, reembolso de despesas por atraso do voo, cancelamento de viagem, outras coberturas coligadas, mas principalmente a questão de despesas médicas e a questão da morte e invalidez permanente em caso de viagem. No seguro prestamista, o objetivo principal é garantir a quitação da dívida do segurado no caso de morte, invalidez e desemprego involuntário. O seguro prestamista também é considerado um seguro de pessoas. Então, por exemplo, no caso do seguro prestamista, o segurado adquire um imóvel, adquire um bem e aí ele vai pagar esse bem em algumas prestações ou ele vai fazer o financiamento para adquirir esse bem. Ele contrata esse seguro por um caso, por exemplo, de ele perder o emprego para continuar pagando essa prestação sem ter algum tipo de problema, ou sem entrar na inadimplência. Assim como em caso de morte ou invalidez permanente, também esse seguro vai cobrir esses valores e essas prestações. A gente vai falar por último agora sobre o seguro de responsabilidade civil, que tem como objetivo garantir proteger o segurado de eventuais perdas e danos devidas a terceiro, seja reclamações ou ações na justiça, seja responsabilizado civilmente por danos involuntários a outras pessoas. Nesse tipo de seguro, o segurado não reconhece a sua responsabilidade. Na verdade, não é que não reconhece. Ele não pode reconhecer ou fazer qualquer tipo de acordo com o beneficiário ou terceiro prejudicado se a anuência expressa da seguradora. Por quê? Porque a responsabilidade do seguro, que fica a cargo da seguradora essa parte da indenização, ela precisa ter anuência, ou seja, a seguradora precisa entender o que aconteceu para depois efetuar qualquer tipo de pagamento de indenização, sem que o segurado possa fazer qualquer tipo de acordo com o terceiro prejudicado, ou assumindo a culpa, ou de outras formas. Vamos lá à nossa pergunta? Gostaria de saber se no seguro de vida o suicídio tem cobertura. Nós falamos bastante sobre suicídio. Existem, na verdade, diversas formas de encarar se o suicídio tem cobertura ou não. A verdade é que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se não houver premeditação, o suicídio tem cobertura. Então, a gente precisa entender melhor o que é a premeditação, como a gente já estudou, e aí, através dos nossos estudos, é claro que já ficou bem claro a questão do suicídio. E agora a gente vai falar sobre um assunto sobre seguros obrigatórios. Eu quis falar muito sobre seguros obrigatórios, embora não seja um tema muito usual, é um tema muito interessante, deveria ser um tema de interesse de toda a sociedade, é uma matéria recorrente em provas, e é uma matéria muito importante, por quê? Porque esses seguros obrigatórios são seguros de cunho social. Lembra que lá no começo dessa aula a gente falou sobre a questão da previdência social, sobre a seguridade social e sobre os seguros privados. Não tem aqui a ver os seguros obrigatórios com a previdência social. Se a gente considerar que a previdência social, através do Instituto Nacional de Seguros Social, fala sobre aquelas questões dos benefícios, então, auxílio, acidente, pensão por morte, aposentadoria, não tem a ver com seguros obrigatórios. Os seguros obrigatórios são seguros que são obrigatoriamente contratados, ou seja, existe uma lei para dizer quais são os seguros que são obrigatórios em relação à contratação, mas não tem a mesma conotação dos benefícios do Instituto Nacional de Seguros Social. Vamos agora ver, pelo Decreto-Lei nº 73, de 1966, quais são os seguros, então, obrigatórios. A gente tem os seguros obrigatórios no artigo 20 do Decreto-Lei nº 73,66. Artigo 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais, responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e transportador aéreo. Então, a gente tem que saber, então, que dentro de transporte aéreo, ou mesmo se você é um proprietário de aeronave, esse seguro, ele é obrigatório, o seguro de responsabilidade civil. Responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas, por danos de pessoas ou coisas, bens dados em garantias de empréstimos ou financiamentos em instituições financeiras públicas, garantia de cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis, garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, inclusive obrigação imobiliária, edifícios divididos em unidades autônomas, incêndio e transporte, crédito à exportação, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, e responsabilidade civil dos transportadores terrestres, marítimos, fluviais e lacustres por danos à carga transportada. É importante dizer que a não contratação desses seguros obrigatórios traz uma penalidade. Essa penalidade é prevista pelo próprio Decreto-Lei 73.66, que foi alterada pela Lei Complementar 126 de 2007, aumentando um pouco essa penalidade. O artigo 112 diz o seguinte, Então, o que seria o dobro do valor do prêmio? Como a gente viu, o que era o prêmio? O prêmio é a obrigação do segurado em relação à seguradora. O prêmio, quem paga é o segurado, que é o valor que ele paga para ter a cobertura securitária, que é a obrigação, ou seja, a prestação, a contraprestação da seguradora. Então, nesse caso, a gente viu que no artigo 20, eles listam as situações dos seguros obrigatórios e falam também sobre a questão das penalidades para a não contratação desses seguros obrigatórios. Em relação a isso, a gente pode citar alguns seguros desses, que a gente comentou, para explicar melhor. E a gente vai entrar também no seguro mais famoso, o seguro obrigatório, que é o DPVAT, mas a gente vai listar também alguns seguros que são extremamente importantes e que precisam, obrigatoriamente, ser contratados. O seguro obrigatório de danos pessoais de embarcações, chamado DPEM, tem por finalidade dar cobertura aos danos pessoais causados por embarcações ou por sua carga a pessoas embarcadas, transportadas ou não transportadas, inclusive proprietários, tripulantes e condutores das embarcações, independentemente da embarcação estar em operação ou não. Ou seja, qualquer proprietário de embarcações, seja para recreio, esportivo, embarcações de passageiros, de carga e de pesca, qualquer atividade, estão obrigados a contratar o seguro de danos pessoais de embarcações ou suas cargas. Falando sobre seguros, danos pessoais causados por veículos automotores, a gente vai entrar logo já no assunto do DPVAT. O DPVAT é um seguro que foi criado pela Lei 6194, de 19 de dezembro de 1964. Tem como objetivo amparar as vítimas de acidentes de veículos de trânsito causados por veículos automotores de todo o território nacional, independentemente de quem seja responsável pelo acidente. Então, vamos lá, vamos pensar sobre o seguro DPVAT. É um seguro de danos pessoais causados por veículos em via terrestre, por acidentes ocorridos em via terrestre, e a gente tem lá algumas condições. Esse acidente tem que ter acontecido por via terrestre, por meio de um veículo, e independentemente de culpa. Ou seja, eu não preciso ser verificada a culpa para receber esse tipo de seguro. Esse seguro é um seguro em que, mesmo que o condutor tenha agido de uma forma imprudente, ou intencionalmente agravado o risco, ou qualquer coisa, os beneficiários desse seguro, eles vão ter direito a receber a indenização, independentemente de culpa. Outra questão importante, é que no seguro DPVAT, o que vai acontecer? mesmo que o carro que causou o acidente não esteja em dia com o pagamento do seguro, os beneficiários do seguro também terão direito a esse tipo de indenização. E, além disso, essa indenização é paga para quem? Para quem recebe esse DPVAT? O DPVAT é pago para os beneficiários. Então, as coberturas do DPVAT são danos pessoais, danos materiais, desculpe, danos pessoais, e a questão das mortes, invalidez permanente, e as despesas médicas. São três tipos de coberturas. O que não está coberto? A questão dos danos materiais, ou seja, o roubo, colisão, a questão do incêndio do veículo, os acidentes ocorridos fora do território nacional, e as multas e fianças impostas ao condutor ou proprietário do veículo e qualquer despesa decorrente de ações ou processos criminais. Então, se a gente entender que as três coberturas básicas são a questão da morte, a questão da invalidez permanente e a questão das despesas médicas, a primeira questão, o beneficiário vai ser, vão ser os dependentes ou os dependentes e os familiares, e nos outros dois casos, tanto nas despesas médicas quanto com relação à invalidez permanente, o beneficiário vai ser o próprio segurado ou a própria vítima do acidente. Outro assunto importante é que não depende do número de vítimas. Então, por exemplo, teve um acidente de trânsito causado por veículo automotor terrestre, independente do número de vítimas, vai ser pago esse valor da indenização para cada uma dessas vítimas. Um assunto que mudou bastante em relação ao DPVAT foi a questão da Resolução 154 do Conselho Nacional de Seguros Privados, que criou, na verdade, dois consórcios de seguradoras para atender todos esses pedidos de indenização do seguro DPVAT. Essa seguradora, na verdade, esse consórcio de seguradoras foi criado para atender essa exigência e eles criaram uma seguradora chamada Seguradora Líder, que é, na verdade, formada por esse número inteiro de consorciados, de seguradoras, que tratam também desse seguro DPVAT. Essa seguradora Líder DPVAT é uma companhia de capital nacional constituída por seguradoras que participam dos consórcios e começou a operar em 1º de janeiro de 2008. As seguradoras, claro, continuam sendo responsáveis pelo pagamento das indenizações e também devem prestar todo atendimento a eventuais dúvidas e reclamações da sociedade. O prazo para pagamento do DPVAT, qual que é o prazo? Depois que eu envio os documentos e que eu demonstro que houve uma invalidez permanente ou houve uma morte ou tive despesas médicas em relação a um acidente de trânsito. O prazo para depois do envio dos documentos é de 15 dias para esse pagamento dessa indenização. Além disso, qual seria, então, o prazo prescricional? Qual é o prazo que a gente tem para que o nosso pretensão em juízo não se perca? Nós temos, então, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o prazo prescricional para pedido de seguro DPVAT, o seguro obrigatório dos veículos automotores, é de três anos. Já é uma ideia pacificada, inclusive existe uma súmula, a gente vai falar sobre as súmulas daqui a pouco. Antes disso, acho que vale a gente comentar a respeito do julgado, de um julgado, de uma emenda de um acordo do Superior Tribunal de Justiça que fala justamente sobre DPVAT. Diz assim, o seguro obrigatório DPVAT é um contrato legal de cunho social regulamentado pela Lei 6194 de 74, em que o segurado é indeterminado. Então, eu ainda não sei quem vai ser o meu segurado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independentemente de juízo de valor acerca da exercência de culpa, ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. nesse caso, ou seja, nessa decisão aqui, o veículo automotor era um ônibus e foi causa determinante para o dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Porque, nesse caso, o que eles estavam dizendo era que não existia uma relação entre a queda de um ônibus. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, nesse caso, a vítima sofreu uma queda do ônibus. Não foi um acidente de trânsito no qual existiu uma colisão entre veículos e, por isso, haveria incidência da lei e falando sobre o seguro DPVAT. Mas o próprio judiciário entendeu que, havendo um acidente, havendo uma vítima, dentro de uma questão característica, ou seja, o veículo automotor foi causa determinante do dano, o seguro DPVAT aqui, então, teria cobertura securitária. Além disso, sobre o valor, também tem um outro julgado muito interessante sobre a questão qual seria esse valor. a jurisprudência dessa corte, do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a indenização decorrente de seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, observado a atualização monetária, até o dia do pagamento. Então, considerando que, com base nesse salário mínimo da época do evento, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as súmulas. Por ser um assunto muito recorrente no Superior Tribunal de Justiça, por ser um assunto muito debatido e porque muita gente tem dúvidas em relação a esse seguro, a gente tem aqui um número grande de súmulas do STJ referente ao seguro DPVAT. A súmula 257 fala o seguinte, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, não é motivo para a recusa do pagamento de indenização. Então, aqui já é uma coisa simulada e a gente até falou sobre isso, o não pagamento do seguro, ou seja, se o acidente foi causado por um veículo que não paga esse seguro ou que deixou de pagar naquela época, o que acontece? Isso não faz com que o segurado, ou seja, a pessoa que sofreu esse acidente, perca o direito à indenização. A súmula 405 fala o seguinte, a ação de cobrança do seguro obrigatório prescreve em três anos. Também é um assunto que a gente já comentou que a prescrição então do seguro DPVAT é de três anos. A súmula 426 fala o seguinte, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, ou seja, se o seguro, se eu recorri ao judiciário para receber essa indenização, a partir da citação da seguradora que eu escolhi para acionar, a partir dessa citação os juros de mora, ou seja, os juros moratórios começam a ocorrer a partir dessa data. E a súmula 474 fala o seguinte, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. É importante a gente fazer aqui alguns pontos em relação à questão do seguro. O seguro DPVAT ele é financiado pelos próprios proprietários de veículos. Se a gente lembrar, o seguro ele é pago normalmente quando a gente vai fazer o licenciamento do carro então todo ano a gente paga aquele valorzinho que é a questão do valor do seguro DPVAT. Muita gente nem sabe quais são as coberturas do seguro DPVAT mas estudando aqui conosco nessa aula a gente verificou que existem essas três coberturas e que qualquer vítima de acidente de trânsito tem direito a receber o seguro DPVAT. Por último eu queria dizer em relação à questão do DPVAT é que em relação ao valor todo o valor que é recolhido em termos de seguros 45% é repassado para o SUS para o Sistema Único de Saúde para que as pessoas que sofram esse acidente sejam atendidos pelo SUS 5% vai para o Ministério das Cidades para que? Porque elas façam prevenções treinamentos e coloquem isso nas escolas de uma forma para evitar esse tipo de acidente de trânsito e os outros 50% são repassados para o pagamento das indenizações. Vamos lá a nossa terceira pergunta. Eu queria saber quem pode receber o seguro DPVAT. Essa questão dos beneficiários do seguro DPVAT vai depender muito da qual é o tipo de indenização que você está requerendo. Então, se somos, se pensamos, se conversamos sobre a questão das três possibilidades em caso de morte, em caso de invalidez permanente e na questão das despesas médicas. Como a gente conversou na aula, em caso de morte os beneficiários serão os dependentes, os familiares, em caso de invalidez permanente e despesas médicas, o beneficiário é a própria vítima do acidente. Além disso, a gente pode falar em relação à questão dos danos materiais e a questão dos acidentes ocorridos, tem também um julgamento muito interessante em relação a isso. Tem a questão dos danos morais. Estudando um pouco sobre a questão do seguro DPVAT dentro do Superior Tribunal de Justiça, a gente viu, são quatro súmulas, são muitas jurisprudências, são muitas emendas, muitos acordos referentes à questão da prescrição, em relação à questão dos valores, em relação a quem poderia ou quem não poderia receber esse tipo de indenização. Dois assuntos são assuntos novos e interessantes. Um é a questão do dano moral e outro é a questão de se um nascituro também teria direito a receber esse tipo de indenização. A questão do dano moral não está pacificada ainda, mas a grande maioria dos julgados tem entendido que o dano moral faz parte dessa indenização do seguro DPVAT. Eu não trouxe essa jurisprudência aqui, mas a maioria ainda estão formulando, sabendo para saber exatamente que tipo de dano seria esse, esse dano moral, mas que poderia ou não fazer parte desse seguro DPVAT. Em relação aos direitos do nascituro, já existe muita jurisprudência dizendo o seguinte, que o nascituro ainda não tem personalidade jurídica. Por ele não ter personalidade jurídica, ele não assume direitos e obrigações. Sem assumir direitos e obrigações, seria difícil falar em direito sucessório em relação a esse nascituro. Então, esse nascituro ainda não tem descendentes, ascendentes, ou seja, ele não possui dependentes dele que possam realmente arguir e solicitar qualquer tipo de pedido de indenização dentro do seguro DPVAT. Falamos, então, sobre a questão da seguridade social e a questão dos seguros privados, essa distinção, então, feita sobre os seguros privados e seguro social. Falamos também da questão dos ramos elementares, que iriam, diferente dos ramos vida e do ramos saúde, era uma classificação muito utilizada, incluía, inclusive, acidentes pessoais. Tudo que não era ramos de vida ou ramos saúde entrava nos ramos elementares. Fizemos também a distinção dos seguros estandartizados e não estandartizados. O que seriam os seguros estandartizados? Aqueles que são com termos e condições pré-estabelecidos e feitos para a contratação de massa e os seguros não estandartizados seriam aqueles feitos sob medida ou personalizados para cada tipo de risco ou para cada assegurado. Então, exemplos dos seguros estandartizados, o seguro de vida, o seguro automóvel, o seguro saúde e outros tipos de seguros que são feitos para a contratação de massa. Já os seguros não estandartizados que não estão disponíveis para a contratação de massa seriam aqueles seguros de grande risco, obras, petróleo e outros riscos diferentes que não seriam estandartizados. Falamos, então, da natureza dos riscos do Código Civil, do seguro de danos e seguro de pessoas. As principais diferenças entre essa natureza dos riscos, principalmente com relação ao valor, por que a gente poderia, então, contratar mais de um seguro em relação ao seguro de vida e não para o seguro de danos, justamente por essa natureza reparatória que é o contrato de seguro de danos. E, indiferente do seguro de vida, que a gente fala de seguro de pessoas, falamos também sobre alguns tipos de seguros específicos. Falamos sobre o seguro automóvel, sobre o seguro de vida, sobre o seguro prestamista, sobre o seguro educacional e sobre o seguro viagem. Falando desses, todos esses seguros, a gente percebe o que? Justamente, a principal questão desses seguros é que, no Brasil ainda, existe pouca contratação de seguros. Então, a gente não existe ainda realmente um interesse ou ainda não existe conhecimento suficiente para essa contratação ser bem feita e ser feita por um maior número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas, a gente viu falando sobre mutualidade, quanto maior o número de pessoas contratando esses seguros, esses seguros vão ter valores mais baixos com coberturas ainda melhores. Então, assim, essa questão de defender o seu próprio patrimônio, patrimônio, defender os seus interesses, defender a sua própria vida, é uma coisa importante que a gente ainda vai ampliar um pouco essa questão da cultura de seguros no Brasil. A gente falou de um assunto também bem complicado que foi a questão do suicídio. Então, dentro do seguro de pessoas tem o artigo 798 do Código Civil e essa questão do suicídio ainda é uma questão muito controvertida. Nós temos temas ainda que ainda não foram muito bem definidos e outros temas que já estão bem debatidos e bem já analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora o artigo 798 ainda faça com que a gente tenha dúvidas em saber se o seguro de vida em relação ao suicídio está coberto o suicídio ou não está coberto o suicídio. Se a gente for analisar essa questão de todos esses temas controvertidos em termos de ramos de seguros, a gente precisa também pensar agora no projeto de lei 8034 de 2010 que substituiu o projeto de lei 355 de 2004 que é um projeto de lei do deputado Moreira Mendes que vai modernizar e melhorar a questão da regulação que a gente precisa de resseguros e resseguros. Assim, finalizamos mais uma aula do nosso curso. Falamos então sobre a questão dos ramos e modalidades e diferentes tipos de seguros. Até a próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail